O que é isso, amor? Chocolate, eu quero! Não é chocolate! Ai, amor, tá vendo? Você nunca dividiu nada comigo, é por isso que eu como tudo sozinho, você é uma péssima esposa! Flávio, não é chocolate, eu cantava com a Ju... É chocolate sim! Me dá um, amor, só um, por favor! Ai, você quer? Você quer? Ó, então toma, você quer, você come, come tudo, ó, toma! Toma! E aí, tá gostoso desse chocolate aí? Bom, eu acho que te vendendo chocolate meio estranho, tá com gosto de carne? Óbvio que tá com gosto estranho, né? Isso aqui é o petisco do Slink, que a Ju pediu pra me guardar aqui, porque quando ela deixa lá no quarto dela, ele fica roubando, ele fica pulando, chorando, ela pediu pra me guardar aqui! Nossa, amor, você deixou eu comer? Nossa! Ninguém manda você ser louco sair pra você aprender!